E hoje estamos na Almeida de Tefé, eu sou o Tassiz Mello, fotógrafo imobiliário e vou apresentar esse vídeo tour pra você pelo quinto andar. Essa aqui é a sala do imóvel, você tem aqui dois quartos, sendo isso, primeiro quarto com ar-condicionado, sofá, cama, e segundo quarto com armário, ventilador de teto. Aqui nessa sala, cozinha, você tem pia inox, armário embaixo em cima da pia, tem até o suporte retrato aqui pro micro-ondas, banheiro com boxe com chuveiro elétrico, pia, armário pro espelho, sanitário com duchinho higiene, que é logo aqui ao lado, e você conta com uma localização maravilhosa, você tá aqui bem pertinho do Plaza Shopping Niterói, em frente à Praça do Rink, área de serviço com tanque, hidráulica elétrica pra máquina de lavar, e ainda tem varal de teto aqui em cima. E uma outra vantagem, portaria 24 horas, elevador, então se você tá procurando um imóvel nesse padrão, nem perde tempo, já clica aqui embaixo, agenda uma visita com os nossos corretores quinto andar, e já faz uma fera. Eu fico por aqui, tchau, tchau.